Já brilhou, forte Sorte, abre o seu portão Mostra tudo que é razão Por favor, meu amor Olha, meu amor Não sou assim Guardo o seu abraço Em mim Pra não me perder Dentro do peito afogado, choro lágrimas tortas Choro as certezas mortas na calmaria da cama O chão palhado de dúvidas tropeça meus pés vermelhos Se levanto cambaleio, se deito evaporo no ar Feito um bicho no escuro, mais curva que aconchegada Desentendo a dor que sinto Desentendo o mundo todo e seu estúpido funcionamento Quero o sim que hoje não veio Quero o amanhã confirmado e não importa se virar A vida é um eterno arriscar-se É o intervalo dos planos E o pra sempre é outro dia Sempre longe, sempre lá Eu quero o aqui e o agora Eu quero o aqui e o agora Eu quero o aqui e o agora Só, 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 só Só, só, só Amém.